E aí galera, prontos para mais um dia de preparação para o Enem 2020? Espero que sim, porque o Goiás bem no Enem de hoje está muito top. Vai passar por aqui o professor Leandro com a aula de Biologia sobre ciclo do carbono e o professor Pedro Turco com a aula de História que vamos assistir agora. Então, bora para a aula! Olá, sejam bem-vindos ao Goiás bem no Enem. Esse programa visa contribuir para que você possa alcançar um bom desempenho no Enem com sucesso e vitórias. Eu sou, vocês já me conhecem, o professor Pedro Turco, professor de História e hoje vamos estudar sobre Grécia Antiga, um conteúdo importantíssimo para você que vai prestar o Enem 2020 e logicamente está na matriz de ciências humanas dessa mesma área do conhecimento. Então vejam, separei para vocês a matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias. Então hoje nós vamos estudar a competência 1, a competência da área 1, que é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. E vamos desenvolver a habilidade 2, que é analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que diz respeito à Idade Antiga, em especial a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica teve duas grandes civilizações humanas. A primeira é a Grécia Antiga, que nós vamos ver na aula de hoje, e a segunda é Roma, que vai ficar por uma outra oportunidade. Então separei os principais temas, os principais aspectos e características da Grécia Antiga, para que você tenha uma noção e possa ir da sua casa aprofundar um pouco desse conteúdo. Ok? Veja, então a gente vai ver um pouco do conceito de cidade-estado, o que é uma cidade-estado, né? Nós vamos falar das duas principais cidades-estados, Atenas e Esparta. Vamos falar também um pouco da estrutura social, política dessas cidades-estados. Isso aqui é importantíssimo para você que vai prestar o Enem 2020. O conceito de cidades-estados, ou polis, na Grécia, essas cidades-estados tinham autonomia política, econômica, social e cultural. É como se a gente tivesse uma região com inúmeras cidades e cada cidade dessa tinha um Estado juridicamente autônomo, independente, elementos culturais próprios, linguagens, elementos artísticos, elementos sociais próprios e uma cultura econômica própria. Então ao falar da Grécia Antiga, a gente está falando de um conglomerado de cidades-estados. E em específico, duas que se destacaram nesse processo histórico da Antiguidade Clássica, que é Atenas e Esparta, tá bom? Então, veja, vou falar um pouquinho de Atenas. Coloca na tela para mim quais são os aspectos gerais de Atenas, né? Então eu separei três grandes pontos aqui sobre Atenas e que vale a pena você, aluno da terceira série do Ensino Médio, estudar. Primeiro, o fato dela ser a principal cidade-estado grega e que hoje ocupa a atual capital da Grécia. Foi em Atenas Antiga que surgiu o conceito de democracia. Veja, isso aqui é importante. O processo de construção política de Atenas se deu através daquilo que nós chamamos de democracia. Então o primeiro regime democrático da história da humanidade, é claro, com todos os seus limites e possibilidades, foi em Atenas. Lembrando que só poderiam participar da democracia ateniense o cidadão homem ateniense acima de 18 anos. Ficava de fora desses processos de decisão política, principalmente as mulheres e os escravos, que eram na sua grande maioria na época prisioneiros de guerra. Então a democracia ateniense, apesar dos seus limites, possibilitou para a história da humanidade enxergar esse regime político, ok? Veja, a estrutura social de Atenas, isso aqui é importantíssimo também, né? Então primeiro a gente tem lá os eupátridas, que são os grandes proprietários de terras. Na parte mediana da pirâmide, nós temos os demeurgos, que eram grandes comerciantes, e os tetas, que eram camponeses, trabalhadores rurais. E na base da pirâmide, nós temos os estrangeiros e escravos. Então aqui está exposta a estrutura social de Atenas, e é a partir desse conjunto que se deu a democracia ateniense. Lembrando que só poderia participar das decisões políticas os homens cidadãos atenienses. Então estariam de fora as mulheres e logicamente os escravos, que eram estrangeiros, prisioneiros de guerra. Outro aspecto importante que gira em torno da noção de democracia na Grécia Antiga, é justamente falar um pouco do seu conceito, né? Então veja, a própria palavra democracia é uma palavra grega, né? Então, demo significa povo e cracia, governo. Então é o governo do povo. Então todo o regime democrático tem, através do povo, essa unidade social, os processos de decisões políticas de uma determinada sociedade, país ou nação. Tá certo? Coloca na tela pra mim esse slide, é muito importante você, aluno do Enem 2020, entender, compreender e memorizar esses conceitos, né? Então, primeiro, a noção de democracia. Segundo, né? Em Atenas, na Grécia Antiga, se exercia aquilo que nós chamamos na ciência política de democracia direta. Ou seja, as decisões não se passavam pelo um corpo legislativo. Os próprios cidadãos se reuniam em assembleia e decidiam os rumos políticos de Atenas. Criou-se ali também a noção de direito e cidadania. O cidadão é aquele que tem direito sobre uma determinada cidade. É aquele que, em uma determinada cidade, tem direitos e deveres políticos. Então, todas as pessoas que moram numa determinada cidade e exercem o direito político são cidadãos. Esse conceito também vem lá de Atenas, lá da Grécia Antiga. Percebem a contemporaneidade desse tema pra entender, inclusive, o mundo atual e as nuances da nossa democracia no Brasil, por exemplo? Então, veja. Por último, né? Aquilo que eu já salientei, mulheres escravos não tinham direito ao exercício dessa democracia ateniense. Tá certo? Em Atenas, né? Houve um processo também de formação cultural. Então, veja. Em Atenas, essas formações culturais foram importantíssimas para a história da humanidade. Falando do ponto de vista educativo, foi em Atenas, por exemplo, que se criou as primeiras universidades. Toda a ciência moderna que nós conhecemos hoje, né? Todos esses componentes curriculares que vocês, estudantes da terceira série, estudam, fazem parte desse processo de construção das ciências modernas. Teve início lá na Grécia Antiga. Tá certo? Um outro ponto importante é o desenvolvimento das artes, do teatro, das esculturas e monumentos arquitetônicos. E, por último, né? A cultura grega era uma cultura centralmente humanista, centrada na valorização e no entendimento do homem. Então, o homem era estudado como centro do processo humano. Tá bom? Separei uma foto aí pra vocês de Atenas Antiga, né? Pra vocês terem uma noção. Então, percebam aí, né? O centro de Atenas Antiga é aquilo que a gente chama de Acrópole Ateniense, né? E todas as suas nuances, todas as suas instituições. Aspectos religiosos, né? Passando rapidamente por aqui, a Grécia Antiga era centrada no politeísmo. Aquilo que nós chamamos de uma religião que tem vários deuses, né? E os deuses gregos normalmente eram vinculados aos seres humanos. Tinham aparências humanas e eram imortais. Na Grécia se criou aquilo que nós chamamos de panteão grego. Ou seja, um livro que tem e que conta toda a história dos deuses gregos e a importância dos deuses gregos no desenvolvimento da humanidade e de Atenas. Veja, vamos falar um pouco de Esparta. Isso aqui é importante, né? Então, isso aqui é a estrutura social de outra cidade-estado grega, Esparta. Então, aqui nós temos os espartanos no topo da pirâmide. No processo médio da pirâmide, a gente tem os periódicos e, por último, os ilotas, que é o que nós consideramos escravos de guerra. A diferença entre Atenas e Esparta está centrada justamente nas questões políticas e sociais. Se Atenas tinha uma cultura mais livre, voltada ao desenvolvimento de universidades, do conhecimento livre e da democracia, Esparta tinha uma cultura mais autoritária, autocrática, centrada na figura dos sujeitos e dos militares. Então, os guerreiros eram figuras importantes para Esparta e, assim, fizeram com que o cidadão espartano, ou toda a cultura espartana, se voltasse ao desenvolvimento dessa figura. Então, separei para vocês a imagem do guerreiro espartano. Ele, ao mesmo tempo, é um elemento cultural, porque a guerra e os militares, as características militares, giravam em torno de Esparta e ele, ao mesmo tempo, um elemento econômico, porque é a partir das conquistas desses guerreiros espartanos que Esparta conseguiu, por exemplo, ganhar a guerra do Peloponeso. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu separei uma questão que fala sobre essas duas grandes sociedades da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, tá bom? Veja, questão 1 diz assim, coloca na tela para mim. Antiguidade Clássica é a gênesis de formação da civilização europeia. Ela foi fundamental para o florescimento da cultura, da filosofia, da arte e da ciência de modo geral. Temos como exemplos de filósofos, Platão, Aristóteles, que até hoje influenciam o mundo contemporâneo. A pergunta diz assim, assinale a alternativa correta. Qual as duas principais civilizações da Antiguidade Clássica? Tá fácil, né? Quais são as duas principais civilizações da Antiguidade Clássica? Letra A diz assim, China e Grécia? Letra B, Grécia e Roma? Letra C, Grécia e Índia? Letra D, Roma e China? Ou letra E, Brasil e Argentina? Então, a resposta certa é justamente Grécia e Roma, né? Letra B, as principais civilizações daquilo que nós chamamos de Ocidente Europeu ou Antiguidade Clássica Europeia é Grécia e Roma. E hoje nós vimos duas grandes cidades-estados pertencentes à Grécia Antiga, que é Atenas e Esparta. Então, a resposta certa aí da nossa questão é a letra B, Grécia e Roma, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Assim finalizamos a nossa aula e contamos com você para a próxima aula de História aqui no Goiás Bem no Enem. Muito obrigado, um forte abraço do professor Pedro Turco e até a próxima. Valeu, professor, pela aula. Galera, enquanto vocês terminam as anotações sobre Grécia Antiga, vamos para o intervalinho e na volta você fica com a aula de Biologia. Não sai daí!